Olá, querido líder de sucesso, a graça e a paz. Eu sou o pastor Bruno Monteiro e estou aqui para compartilhar mais um vídeo de treinamento para você aplicar na sua liderança. E hoje eu quero falar sobre a importância da formação de uma equipe. É isso mesmo. Você precisa formar uma equipe. Você sabe, nós fizemos aí uma pesquisa com mais de mil passores e líderes no Brasil e o grande desafio é multiplicar, formar equipe, levantar novas pessoas. Esse tem sido o grande desafio. Existem pessoas que não formam equipes porque elas não querem, elas são individualistas. E existem pessoas que não formam equipe porque elas não sabem. Vamos lá, eu vou dizer uma coisa para você. Você precisa estar obcecado por formar uma equipe. Porque você não vai chegar lá sozinho. Você precisa de uma equipe para poder chegar no sonho que Deus plantou no seu coração, no propósito que você tem de crescimento para a sua cela, para a sua igreja. Você precisa de uma equipe. Verdadeiros líderes não vão em busca de seguidores. Eles estão obcecados por formar uma equipe, por formar novos líderes. Porque eles sabem que à medida que eles têm novos líderes, eles potencializam o seu resultado e podem ir muito mais longe. Gente querida, nós precisamos estar focados nisso. A sua equipe, ela vai te ajudar a você crescer poderosamente ou a falta de uma equipe vai te ajudar a fundar. Uma outra coisa é a equipe certa, a equipe legal que você formou pode te ajudar a crescer poderosamente, como a equipe errada, ela também pode ajudar você a se afundar. Então, eu quero dizer aqui duas coisas importantíssimas que você precisa ficar bem atento. Você precisa desenvolver como líder a habilidade para encontrar pessoas certas. Escuta só. Você precisa desenvolver a habilidade para encontrar pessoas certas. Porque se você formar uma equipe colocando pessoas erradas, isso pode levar você a afundar e não a crescer. Isso pode levar você a regredir e não avançar. Você tem que ter a habilidade de encontrar pessoas certas. Pastor, como é que eu faço isso? Pelo amor de Deus. Eu vou te ensinar. Eu estou preparando conteúdo com outros vídeos e eu vou falar mais detalhadamente sobre isso. Mas uma coisa que você já pode aplicar agora é, você precisa se perguntar, essa pessoa ou esse grupo de pessoas, eles são as pessoas que vão me ajudar a avançar ou não? Se você tem dúvida, ainda não pode considerar como sua equipe. E a segunda coisa que você precisa ter é ter a habilidade para treinar as pessoas que você já encontrou e já determinou como pessoas certas. Uma vez que você olhou alguém e aí um grupo de pessoas, você falou assim, não, esse daqui é o cara que eu vou treinar. Essa daqui é a equipe que eu vou me aproximar. Beleza, agora você vai precisar de desenvolver essas pessoas e você precisa de habilidade para isso. De ter habilidade para treinar essas pessoas que você já definiu como parte da sua equipe. Beleza? Olha, o potencial de crescimento de uma igreja, de uma célula, de um projeto, está diretamente relacionado ao potencial de líderes, da equipe, da equipe que está ao seu lado. Uma igreja não pode crescer, uma célula não pode crescer, a menos que os seus líderes cresçam. Precisa crescer a equipe. E para essa equipe crescer, você precisa de ter as habilidades certas para poder fazer essa galera avançar. Nossa, como é que eu faço então? Que tipo de habilidade eu posso ter? Como é que eu faço para desenvolver essas habilidades? A primeira coisa que você precisa fazer é quais são as habilidades que você já tem hoje? Escreva num papel. Você tem uma habilidade de conseguir agregar pessoas? Você é um cara que consegue reunir o pessoal e agregar? Você tem a habilidade de comunicar bem, de falar? Qual o tipo de habilidade que você já tem? E aí você iria escrever num papel. Eu tenho essas e essas e essas habilidades. Quais as habilidades que você não tem e que você sabe que é importante, que é necessário para você desenvolver uma equipe? Aí você vai colocar lá. Essas habilidades aqui eu não tenho. Isso, 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 isso. E aí depois que você definiu as habilidades que você tem, as habilidades que você não tem, você vai focar. O que você tem? O que você pode fazer para melhorar e aplicar ela na formação da sua equipe? As habilidades que você não tem, você vai avaliar qual curso que eu posso fazer para poder eu ter essa habilidade. Quem é a pessoa que eu vou ouvir que pode me abençoar treinando a minha vida para essa habilidade? Quais os livros que eu posso ler para poder melhorar as minhas, para eu poder adquirir essas habilidades? Beleza, gente? Olha, deixa eu falar uma coisa. Você precisa formar uma equipe de líderes fortes. Líderes fracos correspondem a uma igreja fraca. Líderes fortes correspondem a uma igreja forte. Você precisa treinar e capacitar novos líderes. Esse precisa ser o seu grande desafio. Beleza, pura? Olha, fica ligadinho aí, porque eu estou preparando um treinamento específico para a multiplicação de líderes. Enquanto eu não estou com o treinamento pronto, eu vou lançando algumas pequenas pérolas desses vídeos aí, para poder abençoar aí a sua vida e você ir pegando isso e aplicar no seu dia a dia. E eu quero fazer um pedido para você. Se esses vídeos têm te abençoado, clica aí, dá um sinal de joinha, compartilha com outras pessoas, faz um comentário aqui embaixo, aqui no YouTube. Isso daí me motiva e eu vejo todos os comentários. Alguns dá lá para eu interagir, eu conversar, outros não dá. De repente eu demoro algumas semanas, mas eu gosto de ficar comunicando com você. É um prazer para mim poder servir você e é um prazer eu poder receber o seu feedback. Beleza, pura? Foi bom estar com você mais uma vez, um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo.